café belgrado amigo do café belgrado natal acabou acabou agora já é o pós-natal 26 de dezembro de 2023 e tivemos uma baita rodada de natal será que foi baita eu sou Guilherme Tadeu ao meu lado aqui embaixo Lucas Nepomuceno Lucas Nepomuceno passou bem natal como foi tudo bem olá Guilherme olá amigos e amigas do café belgrado pô não tem como não passar bem né é aqui na no meu círculo familiar Guibas excelentes excelentes pessoas no comando da nutrição né então poxa vida independente do que acontecesse dentro de quadra já era o natal da vitória já era o natal vitorioso tive a sorte de passar com família inteira assim para quem gosta de natal com família como é o meu caso não tem nada melhor então assim vi todos muito bom muito gostoso preparou meu espírito aí para um dia dia intenso de basquete né uma tarde noite intenso de basquete não consegui ver o Knicks mas tenho certeza que muita gente aqui viu Knicks e gostou do que viu vitória cativante do New York Knicks para cima do Milwaukee Bucks mas o restante dos jogos consegui ver todos felizmente vi todos menos o último que felizmente eu vi todo né né então infelizmente vi todo quer dizer é então Guibas o Natal na NBA muitas vezes é assim especialmente antes da criação do do Incision Tournament era o grande momento da da temporada é por exemplo temporada 23 24 o grande momento da 23 seria o Natal né 22 23 o grande momento da parte 22 da temporada é o Natal né com o Incision Tournament dá uma dividida nisso aí né mas ainda assim é uma noite muito especial é uma noite que as pessoas assistem o que está acontecendo noite não né um dia inteiro é um dia em que a NBA costuma colocar os times mais expressivos da temporada nesse ano a NBA colocou né 10 times com muita expressão mesmo é tanto no no quesito fora de quadra é como dentro de quadra né foi a primeira vez em não sei quantos anos que a NBA conseguiu assim eles fazem bem antes o calendário né eles conseguiram acertar 10 equipes que estavam pelo menos 50% né né isso não é sempre que acontece é não é sempre que consegue casar Star Power com produção né dentro de quadra e esse ano conseguiu tinha muita estrela é propagandinha de bonequinho Guibas espetacular né propagandinha de bonequinho meio Toy Story Alicia Keys no vocal então assim a minha opinião Gold né já foi polêmica aqui mas repito pra mim Gold Alicia Keys Ah você falou repito Guibas lembrou muito a Bianca né a minha filha de três agora quatro né dia 16 ela fala alguma coisa assim ninguém prestar atenção ela repete né então esses dias lá na na casa da minha mãe ela telefone repito telefone né porque ela não consegue alcançar para atender porque ela adora atender o telefone né só que lá ela não consegue alcançar então ela teve que chamar assim na base do repito né e sim né tem já teve essa discussão bastante lá no Giane especialmente o grupo do telegram do café Belgrado Alicia Keys versus Beyoncé assim não vamos entrar aqui nesse debate hoje né Guibas porque não tem tempo mas é um dia muito especial de pra NBA todo mundo presta atenção e é um dia de statements né é um dia de você fazer a sua declaração digamos assim né né NBA coloca ali os melhores jogadores os melhores times e eles vão na base da declaração né e a gente conseguiu ver algumas declarações ontem viu Guibas foi um Natal bastante declarado né quem mais tinha uma atenção Guibas antes de da gente ir para um quadro né que pô as pessoas já estão esperando que venha você pode dar esse previewzinho aí escolhe um pódium da declaração do Natal você time ou jogador Luca claro né 50 pontos 15 assistências era 14 ou 15 né logo acabou divulgaram 14 mas depois os números estão dando 15 é me ouve bem eu meti a mão no microfone no momento de emoção não tá tudo tranquilo Guibas saiu de menos do meu sofrimento nesse momento é essa atuação assim assim tem precedentes mas não muitos viu poucas atuações desse nível assim contra o sanz até bem precedente mesmo e noite de Natal não é comum né uma atuação desse desse porte assim desse calibre tem tem poucas tem algumas boas boas mas cara é muito ponto né e me chama atenção a gente vai falar bastante sobre isso mais adiante 50 pontos sendo dobrado desde o segundo quarto primeiro até é bizarro bizarro assim porque você machuca fazendo ponto e machuca passando né a bola é uma atuação daquelas tem muito para falar dessas achei uma tinha um jogaço claro que a atuação do Denver campeão não é bem um statement no sentido de eu sou campeão mas é porque assim é o Denver já né a gente espera uma grande atuação mas é uma atuação que muda uma chavinha com relação ao Yokite viu muita gente falando aí da noite de proteção da arbitragem no Yokite é a primeira vez que eu vejo esse assunto não me lembro antes desse assunto surgir não lembra não me lembro já teve playoff Suns contra Denver é mas aí é só você né dá muita importância assim agora o Golden State né rodada de Natal o pessoal falou muito né o Steve Kerr até falou na coletiva o Twitter só falava disso e aí começou a briga de quem tinha um jogo que mais apelão de pra sofrer falta se era o Yokite se era o Embiid se era o Harden sei lá é muda a chave então assim eu não tô sentindo o Denver já era o campeão etc mas acho que esse é o preço de ser o melhor time da liga de ser o campeão e tá retomando aí o favoritismo mesmo né é uma é um time que teve um começo de temporada irregular justificado pela pela lesão do Jamal Murray mas a sequência é muito boa de um time que é muito bom que se espera que conquiste o oeste novamente é pelo menos a temporada regular seja o melhor time do oeste essa expectativa que existe sobre o Denver então uma atuação bem bem forte sobretudo de Jamal Murray que meteu uma bela bola pra fechar o jogo e claro de Yokite e a terceira na minha opinião Lucas eu ficaria entre Knicks e Boston mas acho que o Boston pela pela imponência que foi o jogo né pela pancada é pelo controle mesmo né do 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 que fez assim Tayton Jalen Brown uma atuação muito boa do Puzingues o núcleo ali mesmo né Derek White de Holiday os titulares ontem jogaram muita bola o o Lebron teve o não lance da jogada da rodada né porque deu um toco maravilhoso primeiro né o Lebron deu o desespero da rodada que ele caiu com a mão no joelho de um jeito assim que cara quando o Renato Augusto cai daquele jeito eu sei que é um ano parado e aí eu falei puta merda velho o Lebron machucou o joelho machucou o gráfico porque ele ficou parado né estático aí assim eu vi depois o jogo né então eu vejo naquele modo que pula as paradas de jogo Alpa Sessions e tipo um minuto depois ele tava correndo pra dar aquele toco velho não demorou muito foi assim foi minutos depois de ele tá no joelho parecendo que ele tá caído no chão com a mão no joelho parecendo que tinha acabado a temporada ele tava dando um toco maravilhoso que foi um toco legal se o Tayton não tivesse sofrido uma pancada no braço pelo Tyrian Prince e cara como é que é o nome do hábito que é rival do Chris Poe ele era envolvido nessa Scott Foster Scott Foster ele vou ter que assim não tô aqui pra elogiar hábito em hipótese alguma mas e muito menos humanizar né Guilherme é pelo amor de Deus não tô aqui pra humanizar mas ele demonstrou um carisma ali ele anunciando porque que a jogada a qual não valeria né valeria mas era por um motivo diferente né mas ele meteu um drão uma expectativa assim né ele dá uma pausa pra galera comemorar e aí meteu um trisque legal e aí tudo bem no entanto né ele meteu um horário however então assim até carisma de arbitragem teve hein ó assim muita muita arbitragem ruim também mas carisma de arbitragem teve pelo menos nesse anúncio esse é meu top 3 depois a gente vai falar mais da rodada mas Lucas é hora de tocar a vinheta porque é hora do Pix Pix modalidade interatividade criatividade e contributividade podcast pelgrado podcast pelgrado arroba gmail.com você pode mandar sua participação pelo Pix podcast pelgrado arroba gmail.com essa é a contribuição avulsa com o Café Belgrado você manda o Pix qualquer valor ajuda e a partir daí você pauta o debate aqui no Café Belgrado Lucas não são tantos os Pix não tá desde a última edição mas temos bons natalzinho né Guibas natalzinho pelo amor de Deus né as pessoas tem que descansar também da gente né mas temos aí assuntos né assuntos pra tratar o último que a gente gravou foi no na sexta né foi na sexta-feira 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 então temos aqui ó o Vini Barcelos abrindo os trabalhos Lucas por favor vinheta Pix modalidade o Vinícius mandou mais um Pix porque no Pix que ele tinha enviado antes Lucas ele tinha feito aquela bela frase que eu falei que cabia numa rima né sobre foguetes e mísseis né e ele diz o seguinte a frase sobre mísseis e foguetes é do Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal Feliz Natal a todos os Belgraders o Felipe Figueiredo você pode ser batalhado em rima é pô e Xadrez Verbal é excelente pra rimas né tem muita palavra com alvo pô mas assim você vira alvo também né porque os caras vão meter um checkmate em você fácil né é eu venho pro seu abate hoje é a hora do seu checkmate muito fácil né mas tudo bem ó hoje eu derrubei as duas torres derrubei as duas torres vou roubar o seu cavalo né então assim tem que ir preparado pras decoradas né porque vai ser cobrado se o cara tem o Xadrez Verbal você tem o maior acervo de palavras do podcast do país né meu Deus do céu né de referências e etc um salve Vinícius Feliz Natal pra todos ele disse Vasco campeão da Copa Super 8 hein tô nele do NBB os outros melhores do primeiro turno crocante hein tá bem o Vasco tá classificado o Vasco né com esse campeão atenção franca agora que eu me lembrei Lucas que o último podcast que nós gravamos aqui foi sobre o Fluminense né então tem como sobre o Chê também né os Pix olá queridos quero palavras durísticas Pix modalidade Anderson Nery mandou esse Pix podcast belgrado arroba gmail.com qualquer valor ajuda mande no conteúdo da descrição do e-mail a sua questão aliás Guivas muita gente puxando pro lado negativo né que o Café Belgrado zigou o Fluminense pouca gente reconhecendo que a gente falou bem do Fluminense na hora certa né enquanto tava 0x0 ali tava de gol pra gol com o Manchester até queria falar sobre isso bem lembrado e durou pouco de gol pra gol foi 39 segundos porque assim se a gente faz um podcast sobre o Manchester e o Manchester vai lá e pede pro Fluminense aí é zica aí ó ah zicão beleza zicão agora a gente faz um tipo pô a odd do jogo tava tipo 500 a 1 pro manjo aí a gente ah o Café Belgrado tem que ter coerência no bullying é é verdade tem que ter alguma coerência no bullying mas é bom pro engajamento aqui você pode fazer bullying nas redes sociais mas não no coração de vocês é se for se for pra engajamento porra assim se for comentário sobretudo de Youtube pô tá perdoadinho não é perdoado né tá incentivado incentivadíssimo Twitter também é Instagram também agora lá no Gênesis foi muito cobrado né sobretudo pela nação Belgrado Flu aí eu fiquei pô mas aí faltou um pouco um episódio especial pro Fluminense eu vou olhar no próprio vocês acharam que iam ganhar e perder por causa do Café Belgrado essa é a realidade que você tá acreditando porque aí eu vou ter que falar coisas delicadas eu já acho errado quem tá botando a culpa é o Diniz agora no Café Belgrado pelo amor de Deus aí é botar fogo no sofá olá queridos quero palavras quero palavras duríssimas para Diniz assine o Café Belgrado e venho para o Gênesis Lucas palavras remuneradas duras para Diniz a coletiva dele pós-jogo achei caída sou defensor do Diniz adorei o que ele falou falou que eles dominaram o Monster City deixa quem tava de fora falar teve vários momentos que foi legal o time conseguiu fazer coisas divertidas a saída de bola que até o Fábio pegou o técnico depois de perder 4x0 aí eu acho um pouco cringe mostra que não tava acreditando na vitória tava acreditando na posse de bola sei lá por alguns momentos que é posse de bola é porque o cara que sai de 4x0 e acha uma coisa pra elogiar você tava preparado pra derrota na minha humilde acho que se você sai perdendo de 4x0 o que eu espero como torcedor o técnico puto o técnico pede desculpa pra torcida desculpa pra torcida perder uma chance é perder uma chance você que viajou até aqui não era isso você queria 40 segundos deu um gol foi isso 40 segundos deu um gol não dá pra elogiar o time depois um 4x0 assim evidente assim aí ó palavras duras pro Diniz pra quem ele espera e também viu uma foto que talvez seja montagem mas ele assim protuberante do nada do nada na pança não esperava isso espero que seja uma montagem ou um ângulo peraí ô Lucas o Anderson mandou outro pix tá outro pix logo na sequência falou assim por favor colocar xiii xiii toda vez que falar do Diniz e do Flusão xiii 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 apoia maravilhoso o Café Belgrado ô Anderson essa aí você foi forte cara essa aí você pegou a gente Lucas tem mais pix hein mais pix podcast belgrado arroba gmail ponto com participe pautando o debate pelo pix essa é a chave pode falar qualquer assunto Guibas no pix cara olha o Luiz Inácio aqui pra provar que pode Guibas pra você qual é o melhor peru da NBA do Giannis com berinjela e arroz a grega do Yoakit com nuggets do Embiid com camarões ou do Luca cara quem gosta muito de expor berinjela no Instagram é o Giannis né então vou de é por isso que ele botou a receita né é isso tem mais pix modalidade mas arroz e agrega você é contra né Guibas ah eu nunca vou ser contra o arroz mas não é um não é por onde eu caminho não né arroz e agrega ou arroz com brócolis arroz com brócolis pix modalidade Danilo Pedruzzi pautando o debate e aí beleza perguntou o Danilo beleza e aí Danilas como é que você tá gostaria de saber quais jogadores promissores do Brasil poderiam estar em breve na NBA Reinã Sam Scalderon Lucas Guimarães Keller Keller eu não conheço quem é o Keller Keffler quem é o Keffler também é o Kafka não é Klaffk do Klaffk será que é esse pode ser confundido pode ser ou é alguém que eu não conheço Danilo acompanho bastante as categorias de base mais altas né sub 20 sub 19 as transições profissionais desses jovens assim honestamente pra mim o Reinã tá anos à luz anos à frente desculpa anos à frente dos demais muito mais jogador mas acho que tem prospectos que fazem o que ele faz pra chegar na NBA mas eu não duvido dele ser draftado então se eu tivesse que apostar em alguém desses aqui seria o Reinã o Reinã ele é muito atlético ele já compreende bem o jogo assim dentro das possibilidades que ele sabe fazer é trabalhador pra caramba jogou seleção como imenso destaque os outros citados aqui cara seria bem surpreendente seria uma grande surpresa são jogadores que não foram destaque jogando adulto aqui nem o Reinã sequer foi e geralmente os jogadores internacionais que chegam à NBA conseguem jogar cara geralmente são caras que contribuem agora chegar à NBA também não é melhor não é garantia de coisa maravilhosa a gente tá vendo com o Didi por exemplo que teve que fez esse processo foi draftado mas também não ficou então não sei não sei ainda se a gente vai ter um jogador assim jogador NBA mesmo o Gui tá tentando lutando mas também não tá jogando tem poucos minutos Lucas não tô assim achando que a gente vai estar como Portugal que tá com um jogador jogando rodada de Natal um time bem bom seria bem legal se a gente tivesse um Nemi jogador que tá jogando né é isso essa é mais a minha aposta agora se for pra escolher um o Reinã Reinã pra mim é a nossa melhor chance ei 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 Reinão é nosso rei solta o Peix PIX Modalidade só da vinheta PIX Modalidade Eduarda Costa hein grande Duda esse fence entusiasta da sonoplastia do XI PIX Modalidade pra desejar um feliz natal e fortalecer a sonoplastia do XI ah se vocês quiserem falar do Boston vou adorar pô vamos falar do Boston vamos falar do Boston é o último não tem mais boa mas a gente pode anunciar aqui pode antecipar aqui né já que é de maneira monetizada a gente trazer o conteúdo que a gente já falaria do próprio podcast Guilherme acho que o Boston meteu um baita do instatement né porque assim jogou bem contra o Lakers mas jogou tão bem ou melhor do que qualquer outra equipe no Natal sabe então foi um um dia né em que o Boston olha pra pra NBA como um todo e fala cara quem é que vai parar a gente aqui né lógico que tem vaitas candidatos inclusive o o Denver Nuggets atual campeão inclusive o Miami Hitch que eliminou o Boston né em algumas das últimas finais de conferência mas no grosso né você olha pra NBA como um todo e fala tá quem é aqui o meu rival né quem é que se apresenta que eu olho de baixo pra cima né e hoje acho que o Boston olha no olho pelo menos de todos os rivais da NBA e foi um baita statement nessa vitória o Lakers tentou de tudo teve uma baita partida do do Anthony Davis tô falando muito baita viu Guilherme às vezes a pessoa usa o baita pra esconder a tristeza e a magoa no coração em relação já li sobre isso ao que tem acontecido com a sua equipe favorita de basquete muitos desses males infligidos por ela mesmo né talvez o maior dos males mas Guilherme o fato é o seguinte o Boston Celtics teve nesse dia de Natal a atuação sabe um primeiro quarto imponente depois um controle do jogo mesmo quando o Lakers jogou seus principais golpes e uma maneira muito boa de finalizar a partida com muita com muita assertividade na hora de finalizar a partida defensivamente a gente sabe que esse time tem marcha extra ofensivamente tem muitas opções então você viu o Porzingis ontem por exemplo metendo post-tapzinho pra cima do Hashimura ele só virava e matava a bola ali é um go-to-move talvez não um go-to-move mas é um move que o Boston pode usar quando precisa preciso de uma bucket agora peraí tem um monte de jeito de conseguir essa sexta então é um time muito forte com muitas opções com um ótimo volume e que consegue com tranquilidade romper a barreira dos 120 pontos contra uma defesa tão boa quanto a do Lakers e consegue defender o Drew Holiday teve ótimas participações defensivas contra o LeBron ontem o Derek White sempre um ótimo defensor dificilmente o time tem dois, três alvos em quadra que podem ser atacados normalmente é um só e aí você consegue manipular a sua defesa ou deixar a sua defesa em condição de cobrir esse jogador que talvez não seja tão apto defensivamente então é um time muito forte que conseguiu mostrar ontem que pô não deve nada pra ninguém na NBA foi uma baita atuação mesmo uma baita atuação do Boston e bom acho que o Boston ele tem um padrão um parâmetro muito alto se ele não for campeão ele é cobrado o Boston tá chegando em final de conferência todo ano já foi a final de NBA e acho que essa é o maior peso hoje porque o Teito tem uma uma fama de jogador não decisivo que a gente aqui do Café Borgado não compactou com essa fama mesmo tendo feito inúmeras atuações espetaculares em jogos de playoff nos últimos anos temporada de Novato vai pro jogo 7 contra o Cavs do Lebron mete uma danca absurda no Lebron que vira até um quadro na casa dele não do Lebron é do Teito e como assim como assim desde moleque ele tá entregando o que ele fez naquele jogo contra o Fila tem a maior pontuação da história de jogo 7 da NBA da história viu gente da história de fato nunca foi campeão ele mais sei lá quantos jogadores da atual NBA então só o Jokic e os caras do Golden State nos últimos dois anos jogaram bem em jogo grande então não iria por aí não tomar cuidado com o nosso Teito Teito você vai ser protegido aqui no Café Borgado até que alguém coloque você na mesma prateleira do Lucas aí você vai apanhar enquanto isso tá seguro você vai ser sempre muito protegido aqui Pix Modalidade Lucas Pix Modalidade podcast belgrado arroba gmail.com o Gabi o Gabi Valente hein Gabi Val em defesa do X X toda vez que vocês usam o Gabi Valente mandou mais dois Pix ainda hein Pix Modalidade qualquer valor ajuda você vai gostar dessa inclusive velho a gente tem que colocar trazer aqui pro pódio o beat do nosso amigo Novist que tá cobrando a gente de usar o beat nós vamos usar nós vamos usar aqui o que a gente tem medo é de receber o goddammit copyright é mas no mesmo dia nós vamos usar mesmo se custar o copyright vamos pra cima usa as lives a gente pode botar ele nas lives é isso e aí o Gabi o Gabi falou o seguinte aqui o Belgradão tá me ajudando a dialogar com os jovens a minha filha de 11 anos fez uma rima e disse ser do Chamuel que eu só sabia quem era graças a vocês aí ele acrescenta eu quero ainda agradecer no outro Pix né ao belo episódio de homenagem à fusão orgulho de ser tricolor sempre de nisista é isso hein esse é o verdadeiro problema ele entendeu ele entendeu o coração do episódio caraca mas qual rima será que a filha dele fez alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá versando só que você tá apanhando chama o Gata te batendo olha o grito pra galera a minha ela tá vibrando excelente excelente Lucas Eloy Luz hein Gabi muito obrigado pelo hat trick de Pix aqui é o hat pix hat pix o Eloy Luz queridos feliz Natal um salve Cléber Amorim o Eloy falou assim um Feliz Natal mesmo pra metade do Belgradão que odeio Pix modalidade livre-arbítrio tamo usando esse livre-arbítrio viu Eloy muito obrigado muito obrigado pela sua participação pela sua contribuição e mas eu queria falar aproveitar esse livre-arbítrio pra dizer uma parada que pernil muito muito superior ao Peru velho muito superior a gente tinha trazido isso aqui não é mas queria ressaltar né porque pô toda foto de ser de Natal é o Peru cara o Thiago Faria me deu um susto aqui bota os pix bota os vinheta Pix modalidade eu eu acho que ele assim eu sei que é uma suposição mas quando eu li o pix eu levei um susto porque ele começa o pix assim Lucas ganhei 100 milhões na Mega rapaz eu falei assim porra que isso velho você já imediatamente olhou o valor do pix já olhei já olhei o valor do pix e falei acho que não ganhou não tô brincando tira uma parte pra levar uma boa vida qual o melhor qual o melhor plano pra tornar o São José dominante no NBB com atletas do meio NBA cara seria uma alternativa curiosa né de gastar seus milhões a primeira coisa é trazer coach galego coach galego pra ser técnico melhor técnico do Brasil na minha opinião coach galego e aí forma com ele a comissão com o Gabi coach Gabi coach também vamos fazer a comissão dos sonhos coach galego e Gabi coach com esses dois aí você já aí bota a gente de GM porque a gente precisa dessa grana a gente precisa dessa grana não tem mais nada com esses dois no comando a gente fica bem espertão com o GM a gente fica caçando vídeo de americano e manda youtube pra eles é bom é bom contrato não contrato aí é um plano né acho que assim ficar de olho na NCAA overtime elite né de repente trazer um você conseguindo trazer um big americano já é bem diferencial porque o resto acho que dá pra conseguir mais fácil você tem quatro né você tem quatro americanos assim quanto você quer botar aqui assim acho que um um salário um orçamento médio aqui no Brasil de salário mensal pô uns 300 mil mensal acho que você monta um puta de um time competitivo acho que não vai ser o time topo mas começa competitivo né acho que porque o time tem que ter cultura tem que ter evolução né e 300 mil mensal reais é muita grana tá e no ano dá quanto isso aí Lucas 300 mil com encargo 3 e 600 né é mas bota mais aí que vai ter encargo trabalhista bota aí que é 5 milhões ano ó é 5 milhões é 5 milhões ano viu você vai gastar no mínimo então assim 10 milhões a gente te dá o título que é dois anos segundo a gente é campeão mas o problema é que aí tem que comprar franquia aí tem que fazer os reforços o ginásio São José tá bom então assim não é pouco dinheiro né talvez 100 milhões sim é caro fazer basquete cara fazer séries de podcast aqui Tiago então assim os 100 milhões vai te dar assim não é garantia de sucesso tá os 5 milhões aí que a gente falou vai ter que precisar de uns 7 1 milhão você compra o Café Belgrado velho não é melhor não você comprar o Café Belgrado 1 milhão compra 1 milhão compra hoje é isso mas é mais ou menos por aí aí como escolher jogadores você vai ter que ter os melhores jogadores do Brasil no seu time alguns dos melhores porque enfim é foda você tem direito aos estrangeiros mas você precisa botar brasileiro em quadro também e bons jogadores dos times os times campeões geralmente tem bons brasileiros e pô os caras estavam ganhando na cifra aí de 6 dígitos então não é barato não é barato realizar esse sonho não Thiago mas não é impossível com 100 milhões é possível sim boa o último do dia Lucas Pix Modalidade amigos Feliz Natal atrasado o Golden State já joga melhor sem o Draymond Green ontem dava pra ter ganhado perguntou o Matheus Giacchino já podemos abrir os trabalhos então falando desse jogo hein Lucas segundo abrir não né porque já falamos do Boston valeu Matheus cara assim vamos lá o Golden State vivia a melhor fase na temporada e tava sem o Draymond Green agora é terra goldismo terra planismo sei lá falar que o time vai ser melhor sem o Draymond Green do que com o Draymond Green pode até ser que o encaixe de alguns jogadores que o Steve quer tá gostando de usar seja o outro se eu precisar botar o Draymond Green né por exemplo o Trace Jackson Davis que tem jogado muito bem tem sido elogiado pelos companheiros pela mídia pelos torcedores por todo mundo que tem acompanhado esses últimos jogos ele vai ter mais dificuldade de conseguir minutos se tiver o Draymond Green lutando por minutos ali né nem lutando por minutos né com seus 32 minutos por jogo são 32 minutos a menos pra eu poder mexer na rotação ali mas pô 32 minutos do Draymond Green olha o quanto esses 32 minutos do Draymond Green fizeram pelo Golden State ao longo dos últimos anos né então não dá pra ignorar tudo que ele pode fazer dentro de quadra tem sido os piores anos do Draymond Green acho que sim desde o título de 2022 em algum momento daquela campanha ali não parecia que ele tava auge né e aí nos playoffs a gente viu o nível que ele pôde chegar mesmo com algumas doideiras né no último ano em alguns momentos o Draymond Green Draymond Green Curry né foram Draymond Green Curry mais ou menos de sempre mas em outros momentos nem tanto né então quando o jogador que não é um ET vai chegando nessa fase da carreira é normal os altos e baixos né só que os altos que ele pode contribuir são mais altos do que o Tracer Jackson Davis pode contribuir hoje do que o Kuminga pode contribuir hoje o alto tá gente na média pode ser que esteja longe do alto do Draymond Green da média de outrora mas ainda assim é um jogador imprescindível pro Golden State ser o que é não só defensivamente mas também no jeito que o time ataca né o pace que ele consegue colocar no time as cestas mais fáceis que ele consegue produzir pros companheiros toda a liderança que ele tem né tudo que ele fala dentro de quadra pra organizar o time então assim o Draymond Green é doidão tá numa fase horrível mas ainda é uma peça fundamental pra esse Golden State especialmente se o Golden State quer lidar com equipes como o Denver Nuggets que tem é um big tão poderoso como o Yokite que consegue manipular todas as defesas da NBA então assim o Golden State vai enfrentar bigs muito muito bons nos playoffs e vai precisar do Draymond Green certamente dito isso Guibas tem jogado o melhor basquete da temporada acho que passa muito pelo que o o Clay Thompson tem feito nos últimos jogos ontem nem tanto ontem foi um jogo não bom do Clay Thompson mas tem lembrado ao mundo que são Splash Brothers então assim algum parentesco que ele tem com o nível do Curry em alguns desses últimos jogos ele foi tão bem ou até melhor do que o Curry e acho que é um um ponto importante mas assim a contribuição que a gente eu vou dizer menos espera mas não no sentido de ser surpresa mas assim a gente não pode esperar que o Podzinski que o Tracy Jackson deve sejam fundamentais para o Golden State o Golden State dinástico eles chegaram agora no Golden State que é dinástico e não é justo cobrar desses caras que eles sejam fundamentais para esse time mas eles têm sido muito importantes os minutos para eles o Podzinski ganhou a posição do Higgins titular e contribui muito bem embora cometa alguns tornoves assim de coçar a cabeça o geral é maravilhoso eu não falei coçar a cabela porque tem gente que é calvo e aí eu estou aqui em nome dos calvos então algumas tornoves são de coçar a cabeça representatividade é isso é isso as pessoas um dia vão abrir os olhos para o que estão fazendo com os calvos tá Guibas é pesado mas Guibas no geral ótima temporada já de novato do Podzinski ele fez um belo tweet sobre a sua trajetória agora nesse dia de Natal nessa véspera de Natal então dá uma procurada aí no tweet do Podzinski vai ser bem fácil de achar ele falando da jornada dele para ser um titular agora no time que ele acha o melhor da NBA então Guibas muita coisa aí no Golden State anima o interfone é aqui tá gente não precisa parar de ouvir o podcast para ir atender o interfone não muita coisa tem melhorado no Golden State e coloca o time pelo menos na zona de play nesse momento o Suns que se cuide o Suns que lute aliás temos falado sobre isso são 11 equipes jogando bem no Oeste para 10 vagas e assim 10 vagas e vão ter 4 brigando no escuro com foices para chegar no playoff e um Memphis olhando dizendo pô quero entrar nessa briga também porque agora eu tenho o Jamoran então alguém muito bom vai ficar de fora e o Golden State nesse momento da temporada não aparenta ser esse time muito bom que vai ficar de fora Guibas mas precisa manter um certo nível por muito tempo e para isso maior rotação com mais jogadores possíveis que você confie é importante acho que tem algumas soluções que estão passando um pouco pela inclusão de mais gente mais pernas na rotação sobretudo pernas jovens então muito minuto para o Podzinski você é um pernista Guibas não que isso mais minutos para o Kuminga acho que é um cara que precisa de mais tempo nunca entendo a minutagem do Moses Mood tem dia que ele resolve ajuda muito tem dia que ele ontem jogou 2 minutos Trayson Jackson Davis ganhando minutos eu estou um pouco incomodado com a temporada do Lunen eu não estou gostando da temporada do Lunen ele é sempre um jogador que trabalha muito e gera muito jogo jogando fora da bola jogando para o bloqueio jogando para o rebote e ele não tem sido um fator defensivamente até que ele contribui mas não é assim não deixa de ser um alvo no perímetro então às vezes você tem que proteger essa troca acaba tomando cesta agora é um time Lucas que ainda precisa que o Curry faça coisas bem legais ontem não foi nem o caso acho que os dois últimos jogos o time foi sobrevivendo no jogo sem o Curry entrar sabe acho que foi isso posso estar confundindo com algum que eu pulei aí mas o geral dessa temporada tem sido que as vitórias vêm nessas atuações em que o Curry geralmente faz mais de 10 arremessos de quadra mesmo que ele chute num volume muito muito alto as vitórias tem vindo com atuações bem impressionantes quando o Curry basicamente faz tudo a gente falou muito daquele jogo contra o Boston eles tiveram depois dois jogos fáceis esse recorte agora Lucas dos últimos 5 jogos foram 3 contra Portland Washington e Portland 2 contra Portland 1 contra Washington o Portland é bem ruim o Washington é provavelmente o pior time da liga hoje talvez o Pistons seja o pior tem o Pistons que só perde vamos respeitar o que o Pistons está fazendo que é histórico né Guilherme é verdade um dos piores times que já jogaram o NB então assim os últimos 5 jogos foram 4 vitórias do Golden State mas muita mamata a derrota de ontem foi contra um ótimo time num bom jogo vamos deixar esse time andar mais um pouquinho não estou pronto para aceitar essa reabilitação porque cara são jogos muito fáceis mesmo jogos contra o Portland contra o Washington tirando o Suns que está perdendo até para o Washington não são jogos que a gente risca assim e fala assim uou olha que vitória legal aquela contra o Boston sim aquela foi uma baita vitória e aquela vitória tem nome sobrenome e o primeiro nome que ninguém conhece que é estranho que é Wardell é o do meio né Wardell Stephen Curry acho que é Wardell acho que é o primeiro nome dele Wardell é o primeiro nome Wardell Stephen Curry segundo o nome completo do Curve esse segundo não sei de onde vem não belíssimo nome né Givas tinha que ser tínhamos que ver mais crianças Wardell quero ver Wardell Stephen Curry terceiro quarto mesmo que não seja da família olha o Luva dando blueprint aí para a gente Givas seguinte beleza uma derrota uma boa derrota contra o Denver vamos colocar dessa maneira e do outro lado um Denver que venceu mesmo com o Yoakichi não tendo aproveitamento de quadra o Yoakichi tendo dificuldades para pontuar com seus arremessos de quadra com a defesa que não é recheada de jogadores que você olha e fala pô faz sentido o Yoakichi não pontuar nesse jogo então um pouquinho de atipia na atuação do Yoakichi muitas dessas bolas que não caíram foram aquelas que choraram lá dentro falando pô vou cair e aí de última hora não caíam especialmente algumas bolas de 3 do Yoakichi mas de maneira geral um bom trabalho defensivo do Golden State a não ser pelo fato do Yoakichi ir para a linha de lance livre muitas vezes quando quisesse então é uma vitória muito não vou botar muito impressionante porque acho que o Denver tem tem bola acho que chega até a ser impressionante por isso porque foi um jogo que a gente não sente que o Denver fez tudo que podia não foi um jogo perfeito do Denver não foi um jogo limpo e ainda assim venceu um bom time um time muito forte no Golden State um rival mesmo o Golden State eliminou já o Denver de playoff muito se diz que o Yoakichi saindo daquela eliminação para o Golden State reviu revisitou algumas coisas do seu jogo o Mike Malone também então assim é um rival não é à toa que é um confronto de Natal e o Denver venceu mesmo com a atuação mediana do seu time uma atuação que nem todo mundo foi bem vamos colocar dessa maneira o Yoakichi 4 de 12 o Michael Porter Johnson chutando 30% da linha dos 3 o Jamal Murray fez um jogaço meteu uma bolaça o Curry tenta segui-lo ele tenta antecipar o movimento do Jamal Murray o Jamal Murray percebe que o Curry está querendo fazer isso para fugir do bloqueio do Yoakichi mete um crossover pelas costas e mete uma bola de 3 linda o Denver tem esse tipo de time esse time que não precisa estar todo mundo bem para ser um time quase imbatível então jogando em casa ainda mais forte jogasse o Denver não vou colocar aqui foi a arbitragem que ganhou o jogo para o Denver acho que não acho que o Denver jogou mais do que o Golden State tinha mais soluções quando o Yoakichi estava em quadra era um Deus nos acuda quando o Curry estava em quadra o Denver tinha boas coberturas o Curry ontem teve um plus minus acho que de menos 25 menos 26 coisa que não combina com o Curry tamanho controle que o Denver tinha sobre o jogo dele ontem então vitória maiúscula do Denver Nuggets que vai solidificando como uma equipe de mando de quadra é importante que o Denver consiga essa distinção porque o time fica apto a sobreviver a alguma eventual ausência a gente não sabe o que vai acontecer daqui a duas semanas na NBA no jogo seguinte alguém pode ter uma contusão e isso faz muita diferença nesse Oeste que tem pelo menos 11 times olhando para dentro então se o Denver se consegue se estabilizar ali onde está o Minnesota onde está o OKC times que estão acima da carne seca vamos dizer assim times que estão que conseguem sobreviver a pequenas instabilidades durante a temporada é muito importante para onde essa equipe planeja almeja estar quando se formarem os playoffs e o Denver é o atual campeão quer defender esse título quer estar bem posicionado tem bola para isso tem jogado para isso acho que dos statements de ontem acho que o Denver foi um dos que deixou a sua declaração o Denver foi um que falou aqui no Oeste não tem ninguém que vai ganhar um jogo grande como eu jogaço do Denver mesmo sem ser um jogo perfeito muito forte está jogando todo mundo se tem KCP se tem Aaron Gordon se tem John Morris se tem Yul Kitt se tem esses cinco o time é o favorito é um time maço gostei de começar pelo Golden State Lucas daqui a pouco vamos falar do Suns ainda não e do Lakers a gente sempre promete falar do Lakers é um ensinamento que eu tenho aqui do Café Belgrado vamos prometer falar sempre do Lakers mesmo que a gente nem fale vou falar do Knicks que foi o jogo que abriu a rodada avisei aqui está ficando bonito o Knicks é meio esquisito falar isso num time que tem Taj Gibson e o Taj Gibson joga muitos minutos a gente não comentou aqui o fato do Taj Gibson estar jogando um monte de minutos no time positivo da NBA em 2023 qual foi a última vez que ele jogou eu não me lembro o Knicks os times do Tibodô agora você tem que perguntar qual foi a última vez que ele jogou num time que não era do Tibodô aí sim é uma trivia Guibas quando ele foi contratado foi uma dúvida real se era para ser assistente player development ou jogador mesmo e era jogador mesmo é 38 anos e cara ele estava sumidão ninguém se falava de Taj Gibson claro ninguém que não seja amigo do Tibodô falava de Taj Gibson ele é um jogador que tem a sua história na liga foi um jogador bem legal lá no Chicago Bulls e depois fez coisas legais no Wolves que também era o Tibodô e cara ninguém sentiu muita falta do Taj Gibson esse tempo todo mas ele nunca aposentou de fato não teve aquela cerimônia de o Taj Gibson aposentou e ele vai no podcast contar umas histórias não teve muito isso o cara tem em B há muitos anos ele estava no Washington Wizards ano passado ninguém notou também ninguém que viu o jogo do Washington Wizards ano passado e cara o Knicks perdeu o Mitchell Robinson e de repente falou assim pô o que eu preciso preciso de um pivô veterano pra caramba e ontem ele jogou um monte de minutos um monte e é estranho porque os caras claro que deixam ele livre né e ferram o espaçamento mas o o Jerem Brunson estava metendo um monte de bola bem difícil assim com o Taj Gibson em quadra ou Isaac Hardenstein ou Dante Di Vincenzo Quentin Grimes quem lá estivesse formando a rotação pra além do núcleo do time que tem o RJ Barrett Julius Randle e o Josh Hart que são aqueles que estão jogando muita bola mesmo muita bola o Emmanuel Quickley de novo um jogador decisivo vindo do banco ganhou um jogo bem duro sabe o Milwaukee jogou muito bem é um time que não defende a gente já tem essa narrativa que ela se justifica de fato é um time com poucas ações defensivas inteligentes e o Knicks jogando no Madison Square Garden é pancado é um time que bota bota volume tá jogando num pace legal de ver é legal o Knicks é meio polêmico isso porque de fato é um time que não tem aquilo que eu acho mais bonito que é um espaçamento dinâmico pros jogadores poderem fazer drive só como eles correm bem legal tem jogadores que tem o que faz de melhor é a agressividade em direção a sexta como o Quickley como o Jalen Brunson como o Julius Randle como o RJ Barrett era aí José Serra José Serra tem essa aí precisa ter nossa idade pra pegar referência eleição de 2014 não antes sei lá não sei a família inteira sei lá acho que quando é essa eleição enfim enfim o Knicks tá jogando um basquete divertido não é o melhor do NBA não é o mais legal mas eu sempre me incomodei muito porque era um basquete muito feio de ver cara eu não tô achando mais feio não tô achando bem bonitinho esse time jogando bem dinâmico quem pega a bola já toma decisão e claro o Jalen Brunson tá jogando no nível que vai vai entrar na disputa de All Star a gente já falou sobre isso aqui vai ser um All Star essa temporada mas vai entrar na disputa de All Star titular não duvido não tem uma vaga que não é certa no no Leste pode ser o Damian Lilla mas cara ontem você viu os dois jogar quem parecia All Star era ele ainda que o Lilla tenha jogado muito bem a partir do segundo quarto terceiro quarto mais ou menos e tenha feito um final de jogo interessante mais mais uma vitória boa do Knicks uma vitória bem legal contra esse Milwaukee Bucks que vinha numa ótima sequência era o melhor momento do Milwaukee Bucks da temporada ainda é e o Knicks venceu legal Lucas legal para abrir os trabalhos de sábado de segunda onde tinha uma carinha de sábado de segunda-feira rodada de Natal Lucas tivemos ainda um só complementar assim não foi um statement daqueles porque o Bucks meteu muitas vitórias no Knicks inclusive eliminou da copinha tinha vencido os últimos nove jogos nessa temporada já foram três vitórias do Bucks para cima do Knicks então estava devendo essa vitória o Knicks precisava dizer também tem time aqui também tem um sangue também tem um coração que pulsa precisava vencer venceu uma boa vitória mesmo do Knicks se posiciona ali como um time que pode fazer um barulho é um time que foi para a segunda rodada dos playoffs na temporada passada poderia até deveria ter ido mais a fundo porque pegou um Miami Heat então o Knicks tinha um mando de quadra e teve a contusão do Jimmy Butler logo no começo da série era para o Knicks ter feito uma campanha mais incisiva no playoff poderia ter chegado no final de conferência de repente não aconteceu mas acho que esse time já não é aquele Knicks do Bumba Meu Boi não é aquele Knicks que vai ganhar só porque estamos jogando mais duro do que todo mundo é um Knicks que continua fazendo isso mas que tem alternativas quando se precisa um time que vai muito para a linha do lance livre é o sexto que mais vai para a linha do lance livre na NBA isso porque tem Jalen Brunson que são jogadores que vão muito para a linha do lance livre e isso ajuda muito o ataque o rebote ofensivo continua sendo elite mesmo sem o Mitchell Robinson o time tem bons jogadores nesse quesito o Josh Hart é sempre o cara que está pegando o rebote ofensivo o próprio Jalen Brunson o Isaiah Hartenstein então assim o que o Knicks fazia de bom continua fazendo e agora consegue trazer outras coisas é um time que tem mais aproveitamento da bola de três pontos é um time que já não já não fica tão atrás nesse quesito é um time que continua jogando com pace baixo mas que tem um aproveitamento melhor nos seus arremessos de quadro e quando não tem esse aproveitamento ótimo ainda é um dos times que mais pega rebote ofensivo então o ataque do Knicks continua aliás o ataque do Knicks se tornou um dos bons ataques da NBA parou de ser fundão parou de ser vamos usar um termo um pouco carinhoso parou de ser lixoso e agora é o décimo é um pouco carinhoso mas parou de ser então fica carinhoso e agora é o décimo da NBA e a defesa tem os seus momentos vai sentir acho bastante a ausência do Mitchell Robinson tem conseguido mitigar isso com Isaiah Hartenstein daí o Jericho Simms entrou na rotação e logo se machucou também mas tem um small ballzinho ali que funciona no Knicks e a parada é essa ficar se metendo ali na briga do mando de quadra se manter à frente do Miami tentar ficar à frente do Cavs porque é uma zona ali com muito muito time querendo ficar tem o top 3 hoje que é Celtics Bucks e Philadelphia e a partir do quarto lugar o Orlando Magic já não parece tão seguro ali como a equipe de mando de quadra nessa altura mas tem o Miami tem o Cavs tem o Knicks tem o Pacers tem o Nets são equipes que almejam estar nessa disputa aí e uma semana ruim pode te tirar ou te colocar lá em cima então o Knicks tem peças suficientes ofensivas para conseguir vencer jogos mesmo quando a defesa não estiver tão bem o Mitchell Robinson está fora da temporada o Knicks já aplicou pela provisão de jogador fora da temporada conseguiu um salário de 7.8 milhões que pode usar para reforçar a equipe é isso é isso um x para o Knicks é fiquei chateado com essa aí mas estou feliz pelo Knicks estou feliz por todo torcedor do Knicks conhece torcedor do Knicks conheço vários que isso Fábio Malavase Rob Porto e grande elenco o Garden o Garden grande Fernando Magalhães um dos maiores geógrafos desse país Lucas quer falar da derrota do Knicks ou vamos chegar no Suns vamos falar do Knicks vamos adiar mais um pouquinho fala aí do Knicks o Knicks perdeu de novo ficou acordado a tarde depois de ter batido um rango de Natal torcendo para o Knicks perder deu bem perdeu mesmo não foi nem até tarde porque o jogo começou às 7 da noite ficou acordado à tarde depois no rango de Natal ficou acordado à tarde mas também não é à tarde porque foi 7 da noite Givas como você assistiu atrasado na Opossession eu estou sem os horários você está complexizado seguinte vou comentar hoje nos destaques finais assisti Barbie e assisti terminei a temporada 2 de Welcome to Rackson então meus destaques finais serão culturais hoje vou fazer aqui a crítica de cinema aqui nos destaques finais é polêmico o filme da Barbie? não não é polêmico você não pegou a parte como você assistiu muito atrasado você não pegou o debate da polêmica depois você me fala o debate eu também não assisti ainda não vou dar spoiler os dois comentários serão sem spoilers Givas o Los Angeles Lakers parece que chegou no momento da temporada difícil foi campeão da Copinha beleza é o único campeão dessa temporada é o time que mais conquistou nessa temporada é o Lakers você preferia ter sido campeão da Copa ou ser o líder da NBA hoje? Givas tá pensando? eu preferia ser campeão da Copa mas sim eu também mas só tem essas duas opções só tem essas duas opções ser campeão da Copa ou líder da NBA eu acredito que boa parte da galera vai de campeão da Copa mas o comentário é esse? tipo campeão da Copa? não não é esse é apenas um suporte aqui tá Guilas? é um suporte não é punchline ainda o sorrimo é fraco sabe? é esse momento então assim o Lakers é o único campeão dessa temporada é o único campeão até agora da temporada e pra ser campeão encontrou algumas alternativas interessantes o Cam Reddish hoje é visto como o seu defensor wing e você ainda tem o Therion Prince você ainda tem o Vanderbilt que são alternativas pra pra esse trabalho digamos assim você conseguiu reencontrar a maneira de aproveitar melhor o Austin Reeves dentro do contexto do seu time e muito se falou assim ah Austin Reeves não dá certo com o D'Lo então um dos dois só pode ser titular e essa é a parte difícil nesse momento da temporada do Lakers porque nenhum dos dois podem ser titular aparentemente o D'Lo não tá conseguindo entregar nenhum tipo de produção positiva e talvez esteja o Lakers tenha desistido de tentar dar um valor de troca pra ele por ser muito difícil de realmente esse cara ter um valor de troca sabe e eu tô falando valor de troca não é assim ah ele é um inútil não é isso mas pro Lakers conseguir ou escolhas de primeira rodada pra usar numa outra troca ou usá-lo como principal fundamento de uma troca por um jogador especial digamos assim acho que o Lakers não vai conseguir esconder o D'Lo o contrato o contrato do D'Lo hoje é um bom contrato mas não é um ótimo asset pra uma troca e aparentemente o Lakers meio que desistiu dessa função D'Lo titular então hoje o Lakers joga com o LeBron sobrecarregado na armação no quinteto titular defensores pra não precisar sobrecarregar o LeBron defensivamente porque se você deixa o D'Lo em quadra ele é um defensor negativo e acho que o Lakers tá fazendo essa conta pô é melhor sobrecarregar o LeBron criando do que eu botar o LeBron pra ficar cobrindo espaço então fico com a defesa mais forte aqui colocando o LeBron Anthony Davis e três wings defensores ou 3 and D ou que tenham proeficiência defensiva do que eu colocar aqui o D'Lo que vai dar um desafogo pro LeBron ofensivo em algumas posses mas nem sempre e defensivamente vai ser um problema então o Lakers tá fazendo essa conta aí Guibas pra ver como é que encaixa esses minutos da melhor forma e nem sempre tem dado bom nem sempre tem dado certo e especialmente contra equipes muito fortes como o Boston Celtics não vai dar certo então fica fica esse momento esquisito da temporada em que o Lakers pô tiramos do caminho aqui o título e agora vamos buscar uma identidade uma identidade de longo prazo e acho que por isso o Lakers tá passando nesse momento por uma fase difícil tá tentando reencontrar ou tá tentando encontrar a melhor forma de jogar o seu basquete de longo prazo o seu basquete de playoff digamos assim e com isso tem que sacrificar algumas coisas e o jogo de ontem já era um jogo muito difícil porque era o melhor time da NBA do outro lado pelo menos o melhor time da temporada regular da NBA do outro lado e o Lakers não tá apto ainda a bater de frente com os melhores embora tenha um título o time campeão da temporada é o Lakers Chegou a hora Lucas adiamos enquanto pudemos mas vamos falar dos apoiadores tem novos apoiadores do Café Belgrado Bruno Mello eu faço qualquer negócio tá segurando Bruno Mello apoiou no dia 22 Guibas valeu Bruno Mello logo depois que a gente tinha terminado de gravar dia 22 foi quinta ou foi sexta? dia 22 foi sexta boa Lucas Velho apoiador Adam Sandler Matheus Wemuff valeu Matheus e também o Gabriel Figueiredo apoiaram todos eles apoiaram o Belgradão naquele plano básico dos 12 consegue todo o conteúdo de áudio exclusivo para o apoiador do Café Belgrado temos episódio novo de O Reinado Aéreo de Lebron James contando os playoffs de 2016 menos a final a final a gente espera lançar no aniversário do Lebron no dia 30 de dezembro então ótimo momento para você ser apoiador do Café Belgrado e ter todo esse conteúdo renovações durante o fim de semana Guibas Rodrigo Barbosa chegou com a gente apoiador Adam Sandler teve o Rafa Silva também novo apoiador do Café Belgrado e Guibas não tenho muitas palavras para Juliano Augusto meter um apoio para lá de extremamente estética que isso Juliano você comove a gente assim cara um apoio histórico no Café Belgrado muito obrigado Juliano muito obrigado mesmo viu passamos por aquele momento né de pô será que você acertou isso aqui Juliano de repente alguém clonou seu cartão será que foi isso mas ele já falou com a gente Guibas disse que foi uma homenagem Natalina e ao Belgradão valeu Natalina valeu Natalina e que depois vai continuar apoiando não apoia menos a estética mas pô isso aqui já faz uma grande diferença no Belgradão e o Thiago Bernardo hein Guibas hoje Thiago Bernardo grande nome do Acre apoiou mais uma vez Adam Sandler mente apoiadores aí do feriadão do Café Belgrado e agora é hora né Guibas agora não tem mais pra onde escapar não tem mais pra onde escapar que vitória do Miami Heat contra o Sixers xiii xiii cara o Sixers o Sixers e o Miami foram rodadas de Natal sem as suas estrelas foi um jogo esquisitinho mas um salve o Philadelphia jogou sem Embiid e sem o Therese Maxx né Guibas Therese Maxx teve fazendo cor presente em quadra mas pô não era Therese Maxx não pode ser o Therese Maxx aquele que a gente viu é e enfim acaba reforçando muito a tese de que o time precisa que o Embiid cria espaço pra ele jogar não é demérito nenhum mas é uma atuação daquelas que todo mundo fala pô Maxx aí não hein e salve pra Jaime Hacker Junior 31 pontos Carrier High calorasso hein calorasso metendo 30 pontos na rodada de Natal time competitivo muito legal o começo de carreira aí da joia mexicana do Miami Heat né cara me preocupa viu Guibas me preocupa muito esse talento mexicano viu ele é nascido nos Estados Unidos alô Grantville naturalmente cara ele é nascido nos Estados Unidos já né mas é considerado mexicano também dupla nacionalidade não tá claro se não pode defender a seleção do México mas não não pintou ainda em nenhuma convocação já é um jogador de 22 anos de idade então já poderia ter pintado muito bom jogador Jaime Hacker Junior essa classe tem uns wings bem legais que não são tão hypados né porque claro o foco fica em outras posições um salve para o torcedor do Miami Lucas o assunto do dia o assunto do pod perguntei antes de entrar aqui no Twitter ó vamos gravar o que não pode faltar você sabe né o povo gosta de você sofrendo e como o Luca faz sofrer né cara é impressionante como o Luca machuca o Phoenix Suns aliás primeiro é impressionante como a vida do Luca tá ligada ao Phoenix Suns né esquece essa porra o Luca poderia ser jogador do Phoenix Suns o Phoenix Suns teve a primeira escolha do draft que o Luca tava disponível é que todo jogo do Bulls contra o Blazers era esse papo não sei cara ó o Johnson tava lá e o Blazers escolheu o Sam Bowie não é só isso a primeira partida do Luca na NBA foi contra o Phoenix Suns inclusive vitória do Suns era freguezinha do Suns no começo da carreira e tem histórias de playoff a maior atuação dele em um playoff foi um jogo assim tem várias maiores atuações do Luca mas uma das maiores impressionantes foi eliminando o Suns que tinha trazia a melhor campanha da história do Suns o Luca destruiu isso e de certa maneira o time vai em outra direção em Phoenix é e cara até no dia na manhã de ontem né tava vendo um vídeo do JJ Redd que ele fala sobre as atuais rivalidades da NBA e eles chegam à conclusão que a única rivalidade de fato hoje de jogadores é Luca e Buca porque eles acham que é a única rivalidade em que o jogador de fato se odeia que eles não suportam um ao outro assim é a única rivalidade que existe todas as outras os caras são amigos tem uma história e tal ele fala assim então a rivalidade mesmo é Luca e Devin Buca mas o pior é que vai chegar um momento que a galera vai dizer assim pô não é rivalidade é muito muita gente talvez uma galera do Santos vai chegar um momento pra falar isso ainda a galera do Santos sustenta essa rivalidade enfim enfim Lucas outra atuação fantástica de Luca contra um Santos que tá bem estável um time que não jogou bem teve um terceiro quarto ótimo teve dois jogadores que me chamaram muita atenção o time Messi e Meto e Grayson Allen esses dois jogaram muita bola claro aproveitando muito do espaço criado pela atenção que o Mavis deu a defesa de Devin Booker e Kevin Durant até achei um Kevin Durant meio afastado do jogo boa parte do jogo teve menos toques que o comum ainda mais que ele tem sido de certa maneira o coração desse time nessa temporada agora a ideia que eu tinha do Devin Booker com o Durant juntos é sempre um time muito difícil de ser batido essa nova passagem do Devin Booker esse novo retorno não tá dando muita impressão disso mas antes disso eu quero ressaltar o Luka fez 50 pontos atacando dobra defesa dupla boa parte do jogo muitos desses pontos foram ah eu tô sendo dobrado aqui vou cortar no meio desses dois teve muito ponto assim muita bola de 3 do Luka chegando rápido não dando tempo pra muito acerto de defesa e aí assim uma defesa do Suns que virou presa porque o Luka quando é dobrado o Mavis tem ótimas soluções e aqui mérito pro comando técnico dizem que já apoia muito aqui mas o time tem encontrado boas saídas o elenco de apoio ontem no papel era perigosamente ruim assim mas eles contribuíram muito muito pra vitória e nas dobras o Luka alimentou o time de todas as maneiras possíveis sendo no roll com o Derek Live com jogadas que passava ali e criava arremesso livre pra tudo que é jogador então dessas 15 assistências tem várias contribuições do Luka em outros pontos que essas 15 assistências não contemplam porque ele começava o ataque sendo dobrado e aí dava o passe e a partir do passe dele o time jogava no 4 contra 3 ou no 3 contra 2 e conseguia bons arremessos enfim uma noite mais uma gloriosa daquele que pra nós já temos decidido defendido isso aqui há duas semanas mais ou menos desde que a gente gravou aquele vídeo normalizamos o Luka o melhor jogador da NBA na atualidade na minha opinião acho que o melhor jogador da NBA é o Yokite é o campeão vai ganhando mas acho que ninguém tá jogando tanto quanto o Luka o MVP da temporada o MVP da temporada é o Luka Doncic é difícil dizer isso porque tem contexto de time tem time com mais vitória tem um monte de jogador com anos cavalares o que o Embiid tá fazendo o que o Yokite tá fazendo o que o Yannis tá fazendo mas assim o que o Luka tá fazendo é muito especial e a gente não pode nunca normalizar a gente pode esquecer vamos esquecer o draft já faz tanto tempo o Luka é o Mavis o Luka é a identidade do Mavis que bom pro Luka que ele foi pro Mavis porque é um time que joga que deu pra ele sabe a carta verde não sei se carta verde existe né mas assim carta branca placa branca chapa branca tinha cartão verde no programa tinha cartão verde mas assim o Mavis falou rapidamente o Mavis identificou e talvez nem toda a equipe da NBA identificasse acho que boa parte sempre que o Luka é bom demais mas o Mavis acelerou o processo de localização vamos falar pô peraí vamos deixar o Luka aqui sabe vai ser o Luka tudo tudo vai ser o Luka e o time hoje tem essa cara né tudo é o Luka então sim o Mavis ataca muito no 4 contra 3 porque o Luka é dobrado mas é tipo 100% das posses começam no Luka não tem muita alternativa a isso especialmente quando o Cariob não está disponível então vamos esquecer o draft esquecer que o Santos passou o Luka vamos esquecer que o Kings passou o Luka e focar no que o Luka já faz que o Mavis já faz para ver se algumas chagas dos nossos corações se apagam viu Guibas mas ó uma grande diferença do Luka dessa temporada do Mavis dessa temporada para o da temporada passada são as alternativas e essa grande mudança é o moleque é o Derek Lively porque se essa bola que ele faz o slip vem para fazer a pique para o Luka jogo de pick and roll e que ele sequer faz a pique porque o time já vai dobrar no Luka então ele já corre ele já vai como uma flecha para a cesta se esse cara é o Dwight Powell que muitas vezes era a jogada vai ter seu segmento e possivelmente essa bola volta para o Luka porque o Mavis não vai conseguir atacar essa vantagem criada a tempo quando é o Derek Lively o Luka não o Luka não o Luka bota essa bola na altura que só ele vai pegar e ele já vai enterrar aquela bola ele já vai finalizar aquela bola e se por acaso o time tiver alternativa para aquilo ele também tem um bom passe e essa bola vai continuar rodando até achar alguém livre então esse cara muda todo o esquema ofensivo do Mavis o Derek Lively muda tudo toda a equação do ataque do Luka muda a partir do Derek Lively no começo da temporada a gente falou o Luka encontrou um um brinquedinho ali para ele que vai mudar um boy toy que vai mudar toda a dinâmica ofensiva do Dallas Mavericks e mudou mesmo hoje o Dallas é muito mais perigoso o time vai ter que escolher o seu veneno a defesa vai ter que escolher que veneno vai tomar muitas vezes esse time vai experimentar vários dos venenos porque o Luka manipula muito a defesa e ele vai fazer você tomar um coquetel de venenos e você entra no jogo pensando vou dobrar o Luka para ele não fazer ponto ele mete 8 de 16 para 3 pontos mete todos os lances livres possíveis 12 de 12 e aí tudo aquilo que você falou não quero que ele fique pisando no garrafão não quero que ele vá fazer a sexta fácil vai para o espaço vai para o espaço porque ele manipulou sua defesa de um jeito que você vai ter que ficar experimentando mudanças defensivas o tempo todo então assim imagina você é um time igual o Popovic naquela vez vamos tentar segurar o Luka abaixo de 50 e o Luka vai lá e faz 50 você vê com essa ideia de vamos tirar o volume do Luka e ele termina o jogo com 50 pontos 15 assistências dá para dizer que você falhou temerariamente e do outro lado da quadra Guilherme ofensivamente o Suns não tem conseguido ser especial o Suns não tem conseguido fazer valer o fato de ter sempre dois dos três melhores jogadores em quadra muitas vezes os dois melhores jogadores em quadra e isso não tem se transformado num time potente ofensivamente continua muito latente a falta de um criador para o Suns o Devin Booker é um bom criador mas ele não é o Luka para você meter uma usage com a do Luka sabe para criar as vantagens que o Luka cria então o time acaba sofrendo muito e a bola não chegou no Kevin Durant ontem o Mavis quis tirar o volume do Kevin Durant e o que conseguiu tirar o volume do Kevin Durant 11 arremessos do Durant no jogo 11 arremessos não é feito 11 tentados é vitória do Mavis sabe é vitória do esquema do Mavis o Mavis você já venceu você já conquistou seu objetivo dentro do jogo era o que o Suns provavelmente queria que o Luka fizesse um jogo com baixo volume de arremessos não foi o que aconteceu e aí beleza vamos tomar 30 do Grayson Allen vamos tomar um 20-20 do Tim Mavis Mato tá bom mas a gente vai segurar o Durant a gente vai deixar o Devin Booker com a noite de baixo aproveitamento com o Suns com muitos turnovers se sim for a resposta tá valendo muito a pena e tem valido muito a pena viu Guibas enfrentar o Phoenix Suns é uma fase difícil do time tem a volta do Bradley Bill pra acontecer que ninguém sabe quando vai acontecer o time jogou até agora sei lá uns 30 minutos com os 3 jogadores juntos e o elenco de apoio não é um um elenco de carregar é um elenco de apoio e pra apoiar só dois numa temporada longa e esse dois muitas vezes é um às vezes o Durant não joga algumas vezes o Devin Booker não tem jogado fica muito pesado pra esse time e assim já vai ter gente cobrando o Frank Vogel acho que é uma situação muito difícil que ele tá e o fato do Durant ter deixado escapar ou de propósito ou não a sua frustração com o momento da temporada do Sanz e na sequência tentar 11 arremessos sabe é um movimento muito meio passivo agressivo viu Guibas porque cara não me interessa se você tá com pouco espaço você é o Durant você não pode tentar 11 arremessos e o Timese Meto tentar 18 me pareceu um movimento aí de vamos começar a falar sabe será que o Denver vai pra Denver o Denver é quem eliminou o Sanz então olha aí olha a chance do Denver de buscar Kevin Durant cara não esperava esse fim de argumento tava indo bem racional assim bem equilibrado não digo que a sua fala não foi racional e equilibrada mas teve uma punch teve uma punch eita eu não sei se você troca mas se ele vai pedir pra ser trocado acho que não né mas nada inspira confiança mas parece assim tô frustrado não vou arremessar quero que se mova sabe quero alguma coisa sendo feita é a carinha dele o Durant é conhecido por ser uma estrela que joga muito e que é muito difícil de ser agradada não digo que ele é head case mas ele tá sempre incomodado Givas quando o Mercúrio tá retrógrado velho é foda cara esse dado aqui me assusta até mais do que os 11 arremessos do Durant Lucas touches Grayson Allen 83 touches né vezes que a bola passou pela mão dele Chimesi Mettles 79 vezes Kevin Durant 76 porque assim conseguir esses 11 arremessos só vamos supor cara é porque tava muito marcado porque não se você sequer participou do ataque pra fazer alguma coisa com a sua marcação né o Devin Booker por exemplo deu pouco arremesso também comparado com o que se esperava dele mas deu 91 touches tipo ele tava buscando tava tentando o Luca deu 116 né a bola passa por ele o tempo todo a bola só fica com o Luca ele dá 116 e o segundo que mais toca na bola no Mavis tem 50 bizarro esse número também né impressionante o Luca toca na bola esses outros tocam na bola quando o Luca vai descansar e é é isso ou quando ele passa né assim faz a cesta aí vai então assim o Duran não jogou uma partida de disposição vamos dizer assim Guilas me diz se é coisa da minha cabeça ou coincidência ou se é um fato pra realidade o último Mercúrio o último Mercúrio retrógrado de 2023 começou dia 13 de dezembro vai até 2 de janeiro de 2024 são muito mal nesse período então quando se fala que o Duran é mercurial a partir do dia 3 de janeiro eu vou apostar no sangue eu não esperava que o nível das preocupações chegassem aí a qual que é como é que foi usar astrologia é isso astrologia não esperava né que a gente chegasse a esse ponto agora é a maior vitória do Dallas na temporada o Dallas tem tido uma temporada boa mas essa essa é a vitória com assinatura assim uma vitória bem forte uma vitória bem imponente fora de casa na rodada de Natal contra um um adversário que é considerado um dos melhores da liga embora não esteja com boa campanha o Dallas está brigando para ir para o playoff direto mas não é certeza porque o time tem problemas e sem Kyrie o Kyrie não está dando problema no Dallas acho que esse é um ponto importante para a gente dizer aqui esse ano e o time tem conseguido se proteger defensivamente de várias maneiras legais é engraçado eu fiquei vendo o Dante Exxon ontem esse jogo eu vi hoje então foi hoje e pensando quando o Dante Exxon era prospect ele era muito comparado com o Russell Westbrook e ele nunca chegou a esse nível claro no auge do Westbrook e eu também acho que hoje ele está muito parecido com o Westbrook velho ele é um jogador que trabalha muito pelo time como ele trabalha é impressionante os caras de fato deixam ele absolutamente livre e aos pouquinhos ele mete uma bola aqui outra bola ali e vai se mantendo no jogo grande temporada do Dante Exxon um grande acerto aí agora não estou entendendo muito bem acho que o Jason Kidd está tomando essa decisão baseado na necessidade do time e está dando certo mas quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento achei que o Grant Williams ia ser um dos grandes nomes do Dallas nessa temporada e a verdade é que não a verdade é que o maior destaque dele no jogo foi arrumar uma briga com o Devin Booker que os dois tomaram técnica ali e o destaque foi esse o time precisando de chute teve uma bola que ele recebeu no corner livre ele não chutou e as duas que ele chutou ele errou no jogo enquanto isso o Derek Jones Jr que não tem chute também é deixado livre trabalhando pra caramba correndo pra caramba rebote pra caramba metendo bola meio esquisita mas mete vai sobrevivendo na rotação vai ganhando espaço ontem jogou muita bola agora é impossível não dizer o Derek Lively é impressionante ele joga o time e ganha ele não joga o time e perde é estranho mas é assim que funciona tem proteção de aro e acho que há uma discrepância enorme entre ele e o Dwight Powell que é o seu reserva imediata cara não dá não dá quando o Dwight Powell entra é uma alegria pro adversário ele não protege aro no ataque ele é meio soft ele até fez umas bolas ontem meio esquisitas enfim até tossir quando fui falar de Dwight Powell o Dwight Powell deixa a torcida do Mavis assim há muito tempo acho que é uma das deficiências grandes aqui desse time acho que eles precisavam investir em protetor de aro que venha do banco sabe tá gritante mas eles tem o Derek Lively tá bom que venha do banco não precisa ser perfeito com todas as opções do mundo não precisa ser perfeito mas precisa ter alguém que proteja o aro quando o Derek Lively não joga senão eles estão ferrados mas enfim e o Neemias tava aí o tempo todo né velho Neemias tava pra jogo até Brad Stevens ver o Brad Stevens tem uma visão que poucos tem viu Gibbons homem diferenciado é isso é isso o Neemias jogando e jogando bem Lucas chegou a hora do destaque final mais algum ponto desse jogo não vamos parar com os pontos desse jogo que tudo é do do Dallas foram muitos pontos Gibbons seguinte desde eu insisti no Mercúrio Retrógrado porque foram seis jogos do Santos desde o início cinco derrotas e uma vitória apenas sofrida contra o Washington Wizards mas não vou fazer isso não porque eu respeito muito o que você pensa sobre Mercúrios e Retrógrados Gibbons meu destaque final é os planetas mais legais falar a verdade é o primeiro planeta então assim mais próximo do Sol deve ser difícil você carregar a responsa essa responsa toda e se rolar mesmo quando rolar dos planetas serem engolidos pelo Sol vai ser o primeiro também então um salve aí para o Mercúrio tanto faz sacrifica aí pela Terra Gibbons seguinte meu destaque final vai para todos que têm entrado no Gianes o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo Osono é um grupo com vida própria e que a gente tenta de alguma maneira ou de outra dar alguma direção de maneira em vão eles que nos dão a direção eles que nos guiam e a gente quer daqui para o fim do ano fazer um episódio mais um episódio captar áudios então fiquem atentos vocês do Giane especialmente quem nunca mandou fique atento no grupo para quando chegar esse convite para vocês mandarem áudios a gente vai fazer um episódio especial ou de fim de ano ou de começo de ano ou ir colocando essas perguntas essas mensagens aos poucos como foi da última vez mas a gente quer fazer um banquinho de áudio com vossas vozes entra lá no Gianes é o melhor lugar se você gosta do Café Belgrado o melhor lugar para acompanhar o mundo belgradão é no grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo Osono o Gianes Guibas se o Luca for MVP vamos passar um ano com a sigla Luca MVP lá no grupo promessa? você está sem áudio talvez até ficou sem palavras em meio a essa promessa gostei gostei Lucas meu destaque final eu vou repetir cafébelgrado.com.br você é redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo lá a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz exclusivo para apoiadores a partir de 23 você vem para esse belíssimo grupo que a gente espera que vai chamar Luca MVP a partir do ano que vem caso o Luca seja MVP não pode ser só Luca tem que ter o MVP porque vai ficar difícil falar né vem para o grupo Luca MVP mas são só 4 palavras né se for Luca só o grupo Luca a gente pode manter fica maior do que Luca MVP é porque falar né você vem para o nosso grupo Luca MVP não pode ser Don't pode ser que a gente faça com Don't então vem para o Don't bom acho que funciona seguinte seguinte dois pontos que eu tinha prometido sobre Welcome to Wrexon está melhor que a primeira eu não sei como porque eu sei tudo que vai acontecer e está melhor que a primeira a segunda você assistiu agora só 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 agora mas já foi no ano passado não foi? foi tipo no começo? não foi agora acho que terminou porque eles foram subindo de semana em semana não é a do Ascenso a segunda? é já assistiu há muito tempo isso velho não é possível você já assistiu? já assistiu há muito tempo Welcome to Wrexon temporada 2 cara achei sensacional achei melhor do que a primeira mesmo eu já sabendo o que ia acontecer sabe não sei como eles conseguiram fazer um negócio tão bom ficou ótimo velho se vocês não assistiram nem a primeira nem a segunda assistam essa parada Welcome to Wrexon incrível 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 essa série incrível muita qualidade quem gosta de esporte quem gosta de coisas ligadas a futebol que até quem não gosta viu cara é legal demais vale demais filme da Barbie Lucas filme da Barbie comentários bem rápidos a respeito cara ele tinha muita chance de ser um filme muito bom e tinha chances enormes de ser um filme horroroso de ruim não foi nenhuma coisa nenhuma ok crítico ficou aí ficou aí no meio do caminho valeu a gente se vê mande aí a sua receita eu odeio rosa aqui eu odeio rosa eu odeio rosa tchau 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 Obrigado.